Os Jeitosos e Jeitosinhos foram criados para te ajudar a congelar alimentos de forma prática. Para isso, a linha possui diversos tamanhos. Confira na tela. Todos esses produtos podem ser levados tanto ao freezer quanto à geladeira. Seu material flexível é especial para baixas temperaturas, evitando assim rachaduras e fissuras quando levados ao freezer. Por isso, não pode ser levado ao micro-ondas. Sua tampa hermética permite vedação e encaixe perfeitos, a fim de conservar o aroma e o sabor dos alimentos. Para fechar, apoie o produto em uma superfície plana e encaixe a tampa sobre ele. Pressione as pontas na diagonal, formando um X como na imagem. Você ainda deve retirar o excesso de ar pressionando o meio da tampa. Para abrir, segure o produto pela base e então comece desencaixando pela aba e repita os movimentos em um canto de cada vez. Os jeitosos ainda podem ser facilmente empilhados, otimizando o espaço e facilitando a organização do seu freezer. Os produtos têm base colorida para ocultar possíveis manchas de alimentos com cores mais fortes, como por exemplo a beterraba. Para limpar os produtos, utilize detergente neutro e lave com o lado macio da esponja. Ele ainda pode ser lavado na máquina lava-louças. Na hora de vender, ofereça essa linha para pessoas que têm pouco tempo e costumam preparar as refeições da semana em um único dia. Conte ao seu cliente que esses produtos são flexíveis, não racham e nem trincam. Além disso, ainda temos os produtos decorados, que deixam o freezer bonito e facilitam a identificação do alimento. Aproveite todas essas dicas e boas vendas! advisor. E aí 즈 roba. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL